Que situação, que situação que eu não posso nem falar, situação está tão difícil que eu tenho medo até de pensar, muita coisa na vida que eu nunca pensei, agora começa a pensar, será porque, porque eu nunca pensei e agora eu começo a pensar, porque eu penso que sei e vejo que nada sei e quando eu penso que não sei é a hora que eu mais sei e assim a vida acontece. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, pode ter certeza, tá, tá bom? Ah, e tem outra coisa, o povo aqui dessa casa, você não pensa não? A maioria, a maioria, não quer trabalhar, aquelas crianças, o Cauê esquece até de dar comida pra nós, você já viu isso? Hum? É. Olha o outro, como é que está dormindo. Olha como é que ele gosta da terra. Olha a felicidade dele. E foi? E, alamou tudo. Senhor. Ai, 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 eu tô feliz, ai, feliz. Ah, 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 ah.